Música Conversamos com o doutor Álvaro Bessa, ex-prefeito municipal de São Antônio Jesus e que nesse sábado 14 de setembro participa de uma reunião entre o secretário de comunicações do Estado Robson Almeida e lideranças políticas locais Doutor Álvaro, qual a importância de participação em uma reunião dessa magnitude aqui hoje? Em primeiro lugar, receber, recepcionar o companheiro Robson Almeida que sempre esteve conosco desde a campanha e agora nós vamos participar de nova jornada então vamos ouvi-lo junto com os companheiros para tomarmos as diretrizes emanadas e ordenadas dentro do que tange as nossas responsabilidades políticas do partido, dos trabalhadores Agora doutor Álvaro, o senhor participou do último pleito municipal e logo logo estará aquecendo as turbinas para mais uma campanha política Como será a sua participação nas eleições de 2014? Eu sou um ser político como a maioria dos companheiros e eu vou estar junto aos companheiros firme no partido e a diretriz o que for emanado dentro desse ordenamento político para o próximo pleito nós vamos estar juntos com a companheirada com a militância para trazer a nossa presença a população para mais uma vez passar pelo crivo do voto popular O secretário Robson Almeida vem desenvolvendo um grande trabalho à frente de sua pasta e seu nome está bastante cogitado para uma candidatura a deputado federal contaria com o seu apoio? É, certo com certeza não somente com o meu apoio mas eu acho que uma boa parte da nossa militância esse diretório boa parte vai trazer esse apoio visto que Robson atuou nessa campanha passada junto conosco é evidente que um direcionamento do governador Jacques Wagner e nós com certeza vamos estar expectando e ao mesmo tempo recebendo tudo o que é mane dessa diretriz maior a nível de de governo de estado e a nível do partido diretório estadual para que aqui nós possamos compor essa corrente forte para levarmos a população que é mane dessa dessa dinâmica política então vamos aguardar vamos ouvi-lo recentemente recentemente o prefeito Humberto Leite convidou o partido dos trabalhadores aqui em Santo Antônio Jesus a fazer parte do seu governo mas o partido não aceitou a secretaria o senhor comunga dessa decisão essa decisão foi tomada a nível de diretório evidente que eu participei num primeiro momento me postei do lado da independência da unidade do partido na votação seguinte que decidiu o posicionamento do partido eu não estive presente mas o partido pensou e não marchou no sentido de receber essa secretaria ser gratificada agora quando eu acho que nós tivemos candidato e nós marchamos sempre assim com um nível de independência no que tange a política local duas vezes o prefeito Santo Antônio Jesus o senhor angariou experiência suficiente para tecer comentários a respeito da administração do prefeito Humberto Leite o que o senhor diria desse primeiro oito meses de governo Humberto Leite eu não digo nada porque eu também fui concorrente com ele e o povo de Santo Antônio Jesus que o elegeu que ao final do mandato irá julgá-lo e aprovar ou não a questão é é de tempo vai demandar um pouco de tempo é eu como cidadão como cidadão comum como ex-candidato faço votos para que ele tenha sucesso para que ele seja com a sua equipe que eu entendo ser responsável tenha sucesso nesse mandato e que as coisas melhorem para o povo de Santo Antônio Jesus a TVSage agradece o espaço que aberta suas considerações finais muito obrigado eu sou um homem de partido por isso que me faço presente a convite da presidência do diretório do Manuel Missionário do Ailton do Clóvis Ezequiel enfim de todos os companheiros que estão mais à frente do diretório Santo Antônio então vamos ouvir o nosso secretário desde já desejando-lhe boas-vindas e sucesso nessa jornada que se avizinha que virá em 2014 bom e ao povo Santo Antônio Jesus pedir a Deus que nos ilumine porque eu também sou parte desse povo e que tenhamos sucesso nessa gestão então quer dizer que esses olhos continuarão brilhando em prol de Santo Antônio Jesus? Não, eu vivo em Santo Antônio Jesus resido em Santo Antônio então faço votos para que tenhamos sucesso né todos nós porque o povo precisa desse apoio e a responsabilidade é muito grande e temos muito que fazer pelo povo né então dentro das políticas públicas eu espero que o povo que escolheu no final seja bem agraciado e compensado pela decisão tomada né e e oh A CIDADE NO BRASIL